Te apresento o Kinzo Club. Muito mais do que um clube, Kinzo é um C-Lounge. Um lugar perfeito pra você relaxar. A praia perfeita pra você, pra sua família, pra você e para os seus amigos. Olha só a cor desta água. Até parece uma piscina, mas não é. É o mar. Kinzo é um lugar perfeito pra você chill out. É, aqui você tem drinks maravilhosos. E ainda dá pra fugir um pouquinho do sol e sentar nesses sofás confortáveis e tomar um café. Se quiser. Ou comer ainda um sanduíche. O Kinzo também é perfeito para crianças, pois a Bahia é protegida com algumas pedras para nenhum barco chegar perto. Agora olha este gramado. Que delícia ficar aqui passando o dia ouvindo música lounge. E olha, você paga por essas cadeiras, mas o preço é acessível e eles te servem água gelada. Se quiser pedir algo no Kinzo Clube, eles também te servem nas cadeiras. Kinzo é um ponto de encontro entre amigos. Se quiser praticar esporte, o Kinzo oferece o stand-up. Existe aulas avulsas como aulas mensais. Sabe aqueles spas onde a gente coloca os pés e os peixinhos ficam mordendo? Pois é, aqui é cheio deles no mar. Sem custar nada. Um lugar perfeito aqui na cidade de Ayos Nicolaus, na ilha de Creta, na Grécia. Eu sou Adriana Barros, jornalista.